Oi gente, tudo bem? Ora, é o seguinte, hoje dia 3 de dezembro, a partir das 20 horas, lá na Câmara Municipal de Campinas, eu e mais alguns músicos estaremos recebendo o diploma Noel Rosa, uma honraria dada pela Câmara Municipal de Campinas, aos músicos que prestaram, prestam serviço para essa cidade, dentro da música, dentro do samba. Então estaremos sendo homenageados, eu e o Grupo Sobmedida, o Vini do Cavaco, o Grupo Alvorada, o Vitinho do Cavaco, o Grupo Duas Gerações, o Eduardo Aparecido Avelino, que é o duro do Cavaco, também vai estar lá, o Luiz Cláudio Malakias. Estaremos todos lá, a partir das 20 horas, recebendo esse diploma. E depois da diplomação, a gente vai fazer um samba lá, para quem estiver assistindo a gente em plenário, está vendo? Se você não puder ir, vai estar passando na telecâmera, você pode assistir, vai passar ao vivo essa diplomação, tá? Eu tenho certeza que os outros também vão falar o que eu estou falando, né? A gente se sente muito honrado, tá? Eu fui indicado pelo vereador Vinícius Graff, então fico muito honrado pelo convite, por esse diploma que eu vou receber, né? Pelo serviço prestado para essa cidade, eu tanto gosto, eu tanto amo, é a minha cidade de Natal. Bom, então, hoje, terça-feira, 20 horas da ano, 20 horas, né? Então, não desculpe Campinas, tá bom? E o segundo recado, é que dia 14, dia 14 de dezembro, um sábado, tá vendo aqui? Bar do Pico, grito de carnaval. Estaremos fazendo o grito de carnaval no Bar do Pico, já começando o aquecimento para as noites de carnaval de 2020. Então, carnaval 2020 já está começando, tá bom? Essa camiseta, essa camiseta aqui, foi desse ano, tá? Bloco do Bar do Pico, tá? Você que ganhou essa camiseta, comprou essa camiseta, se você for dia 14 lá no Bar do Pico, lá na Perrone, em Sumaré, você vai estar ganhando um brinde, acho que vai ser um coquetel, alguma coisa assim, tá? Mas quem for de camiseta, que foi esse ano, tá? Já vai receber um brinde, um mimo, né? Do Vato, tá bom? Que é o proprietário da casa. Então, dia 14 de dezembro, eu e banda estaremos lá fazendo o grito de carnaval para 2020, tá bom? Guarda o Pico, Sumaré, na Perrone, tá bom? Facinho de chegar lá, tá bom? Guarda o Pico, Sumaré. E, terça-feira, né? Hoje, Câmara Municipal de Campinas, serei homenageado, eu e a, e essa, esse povo todo do samba, estaremos sendo homenageados lá, tá bom? com esse diploma noelvosa. Dá um beijo para vocês, espero vocês por lá. Na Câmara e no Pardo Pico. Tá bom? Beijo para vocês. Até mais, hein? Obrigado!